O Sem Filtro hoje vem até Algueirão. Vamos falar com o Ricardo Moura, ele que é responsável por um projeto de solidariedade que se chama Cozinha Solidária para o Conhecer. Olá, Ricardo. Tudo bem? Sejam bem-vindas para vos apresentar o meu projeto. Aqui são pequenas doações, pequenas não, uma grande quantidade de produtos que eu peço para fazer os menus da semana. Tudo o que eu peço, só as quantidades corretas para fazer o menu. Mais nada. Vou pegar aqui o pãozinho, vou ver. Vou tomar só o vasinho. O projeto nasceu. Eu tive a ideia de abrir este grupo aqui na frecuesia de Algueirão de Martins que já vinha de Cascais com outro projeto aqui dentro. que seria levar comida de casa, da nossa residência, para pessoas que precisarem de nós. Neste caso, meter famílias a trabalhar em casa e poderem estar com a família a cozinhar. Eu acho que é bonito a cozinha ser feita pela família. e depois entregar às pessoas que precisam. Eu acho que esta é a ideia. E puxei o projeto para Algueirão com a ajuda do irmão Cris, que é o responsável do centro parqueial da Algueirão de Martins, que me abriu as portas para eu poder fazer as entregas das refeições. Comecei a 5 de janeiro, salvo erro, deste ano. Com quantas refeições, reparo? Eu comecei inicialmente com 25 refeições. Comecei com 25 refeições. E atualmente já temos? Atualmente já vemos. Estamos ontem a conta da semana. Fizemos esta semana 272 salvo erro. A semana passada temos 300. E depois as famílias, conforme vão ajudando, ajudam-no que podem. Pois isso também acaba ruim por ser a doação. Exatamente. Não é obrigatório a família, a Ricardo Moura, fazer 10 refeições esta semana. Posso fazer 5, posso fazer 2, posso fazer 20. É o que eu puder fazer. Eu tenho casos de pessoas que eu conheço, que já me pediram comida pessoalmente. Eu ainda há pouco tempo fui levar refeições minhas, também, a pessoas que o precisam. Vamos entrar? Neste projeto juntaste duas faixões tuas, que é a vizinha, que é o curso que tiraste, e o que vai te ajudar. E em particular os idosos. Você tem um carinho especial para os idosos? Tem, tenho um carinho especial para os idosos. Gostava muito de chegar a mais idosos, até chegar à porta da casa deles. Isto era uma ideia que eu gostava, daqui para a frente, conseguir. Chegar a casa, chegar à porta, entregar à senhora Lourdes, o exemplo, o menu dela, conversar um bocadinho com ela, e dizer que para a semana estarei cá outra vez, com outro prático. Pronto, agora estamos a trabalhar neste sentido, de aumentar cada vez mais o nível de apoio em termos de comidas, ok? E sempre que as pessoas aderem bastante neste tipo de ajuda, ao doar alimentos, ao sairem sempre esportes, a ajudar, até mesmo a distribuir a comida, não é? Também tem dessa ajuda? Aderem. Temos até dois meninos, que fazem parte dos escuteiros da Leão e Martins, que se ofereceram para ir buscar coisas ou inovar. E temos muitas pessoas que nos procuram, que querem mesmo dar, ou comida, ou etc, para a gente poder nos confeccionar. Muitas vezes, há-nos não tem esse tempo também que o fazer. E o que é que eu faço? Eu lanço todas as semanas, neste caso, lanço um menú, com os pesos, tudo, com uma ficha técnica, do que eu vou precisar de alimentos. E as pessoas dão só aquilo que eu preciso. Senso que as pessoas também querem dar mais. As pessoas querem dar mais. E muitas não conseguem dar, porque também não têm mais para dar. E o irmão também tem ajudado bastante neste aspecto. O irmão tem ajudado. O irmão tem sido aqui, desde que eu comecei isto aqui em Algueirão, tem sido um abraço direto. E o irmão tem um exemplo, o irmão tem um abraço direto. Com mais crianças, com mais crianças, mais idosos. Nós, neste momento, tendo em conta os nossos projetos, estamos a acompanhar perto de 600 famílias. Na parte alimentar, são metade, são mais de 300 famílias. Fomos, de uma certa forma, fomos nós que filtramos as famílias. Queríamos chegar aos que mais precisavam. O Ricardo já bem sublinhou no início, a parte dos mais velhos, que não têm retaguarda familiar, ou mesmo as partes das famílias que têm mais crianças. Aqueles que ainda têm possibilidade em procurar um emprego, ajudamos de outra forma, procurando emprego, por exemplo. Mas quem tem idoso em casa, quem tem criança, até gostava de ir trabalhar, mas não pode, porque tem alguém em casa que tem que cuidar. Então, tentamos dar este pouco para estas pessoas. Depois, na área da emergência social, apoio com medicamentos, apoio no emprego, na alimentação. Temos o projeto das refeições solidárias, que são as três refeições em que o grupo da cozinha, cozinha da comunidade, se juntou a nós. Temos o rendimento social da inserção. Temos duas técnicas que só acompanham estas famílias, na área da alimentação. Damos apoio com cabazes, estamos em parceria com o Banco Alimentar, cabazes semanais, quinzenais e mensais, em função da necessidade da pessoa. E há muitos pedidos, mas graças a Deus, isso deu-nos o entusiasmo e a motivação para continuar, porque, enquanto há muitos pedidos, também há muita gente, a semelhança do grupo dos cozinheiros, que se junta a este tipo de projeto. É só assim que nós conseguimos chegar e conseguir dar mais respostas. Se não, não dá-lo. Quando nós fazemos as coisas com sentido, eu acho que não custa nada, não é? E tanto que eu tenho mais, neste momento, estou com pessoas a ajudar-me também, no projeto, cresceu também rapidamente. Tenho um casal amigo meu que também me está a ajudar nisso. Tenho mais uma amiga minha que também já me está a ajudar nisso. E tenho mais voluntários, pessoas amigas, que também devem estar a ajudar o projeto também. Porque é para eu também poder ter um bocado mais espaço para ter outras ideias e tentar chegar a mais outros lados. Nós precisamos sempre de alguém, não é? Nós precisamos de amigos, de família, de um desconhecido. Nós precisamos sempre de alguém. E só através dessas pessoas é que nós chegamos ao sítio onde queremos. E pronto. E só chega. Os meus filhos, os seus filhotes, olham para eles. Também já têm um... Os meus filhos... Os meus filhos dão-me umas ajudas. Eu meto para desenhar, a minha filha meto-se a descascar os aros. O Afonso... Estou a grande realidade deles, porque eu sou de formido. Exatamente. Exatamente. E eles ajudam-se todos. Estão aqui, montam umas caixinhas de takeaway para eu começar a embalar, depois fechar as caixinhas, escrever o nome da refeição por cima. E gostam de ver. É importante pensar deste pequenino. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, pelo menos, quando comecei a cozinha, lembro-me do que a minha mãe cozinhava e eu gostava de ir para o pé dela ajudá-la a fazer arroz ou a fazer qualquer coisa. E eu acho que isto... A cozinha também ajuda aqui um bocadinho a eles também o dar que a comida é o fundamental. Eu acho que a comida, muitas vezes, é o fundamental. Não é muitas vezes o bem material, mas a comida é importantíssima. E aqui vai nascer uma grande assorda de bacalhau. Com a águazinha do bacalhau. Agora, a deixar-la ferver, a moncer, mais um bocadinho de água do bacalhau. Finalizamos com o ovos calfado e os coentros no final. Pronto, aqui estamos na fase do empatamento. Ok? Nós mandamos sempre assim uma caixinha charé que dá, se possível, para mais que ou comerem tudo uma vez, não é? Ou sobrar um bocadinho se quiserem comer, depois, mais tarde. Ok? Esta é a minha assorda de bacalhau. E vou finalizá-la um vinho escalfado. Um vinho escalfado. Eu acho que um quadro nesta recebe uns pontezitos frescos ali da minha morte. Ali da minha morte. E um pontezinho gazete. Pronto. Isto está aqui. neste caso, assim, quatro famílias vão apreciar aqui esta receita com a ajuda do irmão. Bem? Mais uma vez. Com a ajuda do irmão. Exatamente. É importante caminharmos em conjunto, de mãos dadas, porque eu costumo dizer também aos nossos grupos de jovens correr sozinho se chega primeiro. Correr em grupo se chega mais longe. Então, é o nosso objetivo, não? Em conjunto, darmos essa resposta. O ideal é que não haja necessidade. Mas, por enquanto, temos que dar as mãos e caminhar desta forma. Exatamente. Exatamente.